E aí, pessoal? Vou trazer mais um vídeo para vocês falando em português brasileiro. Vocês gostaram muito do primeiro vídeo que eu fiz e isso me deu, me deu muita motivação para continuar aprendendo e quero fazer mais vídeos para vocês, se vocês gostarem. Acho que é correto. Estou aprendendo o subjuntivo futuro. Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas frustrações com a gramática do português brasileiro. É curioso. Tem coisas que eu acho bastante estranhas para mim. Obviamente, é o ponto de vista de um italiano que está aprendendo português, que aprendeu outras línguas românicas. E tem coisas em português brasileiro que funcionam de um jeito um pouco diferente. Também, eu sei que em Portugal é diferente. Eu estou procurando aprender sobre as diferenças entre as duas variedades mais grandes do português. Diferências gramaticais, fonéticas, léxicas. Mas, agora estou me focando no português brasileiro e tem coisas na gramática que são bastante estranhas para mim. Então, a primeira coisa, eu até escrevi notas para não esquecer coisas. Já estou fazendo vídeos mais profissionais. Era uma brincadeira o primeiro vídeo e agora já ficou mais profissional. Então, a primeira coisa é, eu não estou falando sobre a gramática oficial, a gramática formal, a gramática padrão ou prescriptiva. Essas coisas. Eu sei que na escola vocês aprendem a escrever de uma maneira formal. Mas, eu, e isso também é interessante, é importante também, mas a coisa mais importante para mim é aprender a falar como falam as pessoas normalmente. Não estou falando das pessoas na rua, não estou falando das gírias, ou seja, não estou falando disso. Estou falando de como as pessoas falam normalmente, pessoas de cultura boa, média cultura, boa cultura. Então, falar normalmente. E, sim, porque tem essa coisa, essa ideia que a gramática só é a gramática oficial, a gramática padrão. Essa é uma acessão, um significado da palavra gramática, gramática normativa, gramática prescriptiva. A gramática pode ser também, pode ser descritiva, como as pessoas falam realmente. E tem muitas coisas curiosas, muita variação também na maneira como vocês falam. Não sei se é correta, foi correta essa frase. Então, a primeira coisa é essa mistura do tu e do você. Normalmente vocês falam você, mas às vezes também sei que o tu é usado. Não muito, mas em algumas regiões sim, é usado o tu também. E tem muita mistura também. Tu falas, tu fala, tu sabes, tu sabe. Não vou falar sobre isso. Eu agora estou falando sobre como vocês falam você, a maioria das pessoas. Mas é possível falar te amo, te vejo, te ouço. Essas coisas. Não sei se para vocês é incorreto ou na escola falam, ensinam que não é correto. Mas eu vi que as pessoas, eu reparei que as pessoas falam assim. Eu te vejo. É muito curioso. Tem uma mistura entre a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. E essa é curioso. Eu te vejo. Não sei se vocês falam teu, se tem pessoas que falam você, mas que falam também teu, o teu amigo. Ou se essas pessoas que só falam você, falam o seu amigo o tempo todo. Não sei. Vocês podem me escrever nos comentários. Ah, se faço erros, vocês podem me corrigir. É muito importante para mim ter correções. Então, fiquem à vontade. É correto isso? Não sei. A segunda coisa que eu escrevi é o uso do o e do lhe. Ou seja, vocês não falam isso. Vocês nunca falam o, o vejo. Em italiano, em espanhol, é muito normal falar lovedo ou lhe do. E eu sei que em Portugal é normal falar vejo ou, vejo ou, acho que é isso, ou dei, dei lhe, dei lhe. E ser também, que no Brasil é normal escrever na língua formal. Então, eu o vejo, eu lhe do, ou lhe do, ou lhe dei, mas ninguém fala assim. Eu já falei sobre essa discrepância, né? Sobre essa discrepância, essa diferença muito grande entre português brasileiro falado e escrito. Tem essa, é muito evidente para mim. Então, ninguém fala o, e essa é curiosa para mim. Vocês sempre falariam, acho, eu vejo ele, eu vejo ela. Então, aí não é possível falar como eu te amo, eu o amo. Ninguém falaria. Eu te amo é normal? Eu te vejo, acho que é normal. Mas eu o amo, não. Não é normal. Vocês falariam, eu amo ele. Se não é correto, vocês me podem corrigir. Então, isso é bastante curioso. Também, em italiano, em espanhol também, é muito normal, é muito comum falar lo faccio. Lo faccio. Em português, é bastante difícil. Ou seja, vocês acham que não falam muito. Porque, obviamente, como já falamos, vocês não falam... Eu o faço. Acho que é muito inatural para vocês falar isso. Então, acho que vocês falariam... Eu faço, simplesmente. Você, não sei, você fez as compras? Não sei se ia... Você fez as compras? Não, mas faço logo. Vocês falariam assim? Em italiano seria... Sim, lo faccio dopo. Aí, não, não, só. Aí, butato, las pazzaturas, o lixo. Não, mas lo faccio dopo. Por exemplo, em português, vocês não falam o faço, o faço, faço isso? Não sei se é normal falar faço isso, faço isso. Mas, para mim, é curioso, um pouco estranho. Acho que vocês simplesmente não falam o pronome, nesse caso. Eu faço. Eu já fiz, já fiz, simplesmente. Mas, a gente, na Itália, em italiano, falaria... Sim, lo fatto, lo già fatto, ou lo faccio dopo. Então, isso é curioso. E a última coisa é o imperativo. Porque vocês podem falar... Acho que tem dois imperativos. Duas formas. O imperativo do tu e o imperativo do você, também. Ou seja, vem e venha. Para mim, seria lógico, se vocês não usam o tu, falar... Venha. Venha aqui. Ou... Faça. Faça isso. Ou escreva isso. Mas, vocês falam muito também, vem, escreve e faz. Faça isso. Acho que é correto. Assim. Então, sim, tem como dois imperativos. Tem como dois imperativos. Não sei qual vocês usam mais. Vocês podem me escrever. Acho muito interessante. Mas, para mim, é curioso. É curioso. Então, sim, o tu não é usado, mas também é usado em muitas formas deles. E também o dele é curioso. O dele. Mas, acho que o dele é muito importante. Porque, como o seu é o adjetivo do você, o seu amigo, é importante ter essa diferença. O amigo dele. Isso é tudo. São as minhas frustrações gramaticais, principalmente com os pronomes brasileiros. Eu sou muito nerd. Então, gosto de falar dessas coisas. E vocês podem me dar o seu feedback sobre as coisas que eu disse. Também sobre o meu português. Os erros que eu fiz nesse vídeo. E, se vocês gostaram, podem também me escrever se vocês quiserem mais vídeos como esses dois que eu já fiz falando português brasileiro. Então, muito obrigado por assistir e até logo. Tchau.